Eu acho que o mototaxi esqueceu que estava com uma pessoa na garupa. Olha, ele soltou um peido. Olha, tão podre. Eu engoli. Eu engoli, mas eu não me controlei. Eu tanto engoliava, bichinho. Eu mandei ele parar a moto. Ele ficou tão destrenado. Eu mandei ele parar a moto. Quando ele parou a moto, eu disse, eu não vou mais com você. Que eu não estou pronta para engolir peido, não. Bichinho, olha, o homem saiu com tudo. Ele não disse uma palavra. Ele não disse uma palavra.